Os medicamentos foram apreendidos em casas que funcionavam como depósitos em Goiânia e Aparecida. Foram encontrados mais de 300 frascos de anabolizantes e 150 mil comprimidos de abortivos e remédios para disfunção sexual. O produto vinha do Paraguai e a responsável por entrar com o contrabando no Brasil era uma senhora de 66 anos. A suspeita da polícia é que o bando já vinha praticando este tipo de crime, o tráfico internacional de medicamentos, há décadas. Há cerca de um mês, uma pessoa foi presa na cidade de Itumbiara com remédios contrabandeados do Paraguai. E a partir daí surgiram as primeiras pistas que levaram a polícia até essa senhora de 66 anos e os outros três suspeitos. Eu converso agora com o tenente Castanheira, que está envolvido nessa operação. Quanto tempo já existe essa suspeita de que eles agiam assim? Há aproximadamente 30 anos, né? Segundo a própria senhora, que era responsável por essa logística de trazer o medicamento contrabandeado do Paraguai. A função dela era essa? Quem que viajava? Quem que fazia essas coisas? Exatamente. Essa senhora era contratada por diversas pessoas no estado de Goiás, que trazia esse medicamento aí da cidade de Paraguai para o Brasil. E hoje essa apreensão, esse carregamento é considerado um dos maiores. Qual foi aí a quantidade apreendida? Nessa operação conseguimos êxito em apreender 150 mil comprimidos e mais de 300 frascos de anabolizantes. Agora tudo veio aqui para a sede da Polícia Federal, que continua as investigações. Qual seria a participação dessas outras três pessoas? Dois homens e uma moça, né? Sim, as outras pessoas que foram presas, elas mantinham depósitos na cidade de Goiânia e de Aparecida de Goiânia. E daqui ela tinha a função de distribuir para todo o estado de Goiás. Os remédios abasteciam o comércio da região metropolitana da capital. E os criminosos lucravam em torno de 600 mil reais por mês. Além do crime de sonegação de impostos, a venda dos produtos colocava a saúde de consumidores em risco. Obrigado.